É o jogo dos narradores. Todos jogam, por favor. Como é que funciona o jogo dos narradores? Um dos jogadores vai narrar uma cena. O restante vai ter que interpretar essa cena. Sempre quando apertar a campainha, vai trocar esse narrador. Ou seja, o narrador vai sair daqui e vai entrar na cena. E qualquer um deles, eles vão decidir, vai entrar e vai narrar, dando continuidade ao que estava sendo narrado. Eu ia pedir pra alguém da plateia, alguém trouxe um livro aqui? Você trouxe um livro? Você meninou, rapaz. Deixa eu pegar o livro aí, por favor. É de Joseph Campbell. O herói de mil faces. Eu vou abrir aqui. O tema vai ser... Pescoço azul. Pescoço azul. É o jogo dos narradores. O tema é Pescoço Azul. E começa agora. João era o barbeiro da cidade. O mais conhecido dos barbeiros. Txini, Txini, Txini! Ah, careca! Txin, Txini! Cabelo comprido! Todos iam até... A barbearia dele! Não, eu sou o primeiro! Não sou eu! Sai, sai! Ai, tô ficando cansado... Então ele resolveu fechar a barbearia por uma fuma... Vlh, vlh, vlh... Não! Voltamos em uma semana. Não! Foi então que as pessoas começaram a ter cabelos crescendo cada vez mais e todos ficaram muito peludos, cabeludos e barbudos... Ah, eu sou só uma criança e já sou barbudo! Havia outros barbeiros, mas ninguém... Ninguém... Sabia tanto barbear e cortar os cabelos como ele! Ah, o seu merda! Um dia, ele passou a máquina naquele cara que era o prefeito da cidade... E ele errou e acertou o pescoço do prefeito da cidade... Ah! Que tinha sangue azul... O corpo foi pendurado no cen... No centro de Brasília! Oh, meu Deus! As pessoas interpretaram aquilo como... Como um assassinato! Então, as pessoas todas começaram a procurar aquele... Cabeleleleireiro! Onde está o barbeiro? Cadê? 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 Estava escondido lá na geladeira! Que é o lugar onde os barbeiros vão de férias! Ah, meu Deus! Ele estava numa fria! Ah, é você! Mas uma criança que apenas queria um doce abriu a geladeira e viu o barbeiro lá dentro! Passou! E ela saiu para contar a todos! Ah, o assassino tá na geladeira! Todos foram juntos como um exército... Citou! Acharam o rapaz! Prenderam o rapaz! E mataram ele! Pedindo pra eu te matar! Eis que o pescoço... O pescoço foi... O pescoço cortado saía sangue azul! Oh, meu Deus! E descobriram que ele era parente do prefeito... Pois tinham o mesmo sangue azul! Bleh! Bleh! Ainda tá saindo sangue! Então... Penduraram... Penduraram mais um corpo em Brasília! Brasília! E foi aí que perceberam que a humanidade estava se transformando... 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 Em chicleta, bortut frutti! Hahahaha! Foi o melhor final! Eu não ia conseguir chegar nesse ponto! Não ia chegar! Ainda bem que você me interrompeu... Eu não pedi... Ainda bem que você me interrompeu! Obrigado.